Eu sou o samba Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terrestres Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Mais um samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba Eu sou o samba, vou falar Eu sou o samba Eu sou o samba